A deus, o mundo já tem passos lá, seu assalto é Se curita fica, beba, ninguém se dá pra mim Se curita fica, beba, ninguém se dá pra mim Se curita fica, beba, ninguém se dá pra mim E talvez nós somos o teatro e o bicho O bicho é seu amigo lá, o namo já foi O bicho tem passos lá, seu assalto é Tchau, tchau 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 Tchau